E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência, nosso podcast com residentes e ex-residentes que tem o objetivo de fazer com que vocês possam conhecer melhor a rotina das diferentes residências espalhadas pelo Brasil e também a história de vários residentes que estão passando por aqui. Nós já conversamos sobre várias áreas da ênfase hospitalar e hoje nós vamos conversar sobre saúde coletiva. Sobre o Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade que eu sei que muitos de vocês têm curiosidade, muita gente quer saber quais são as diferenças entre a área hospitalar e a área da saúde da família e hoje nós vamos conversar sobre isso, tá? E para falar disso, eu estou aqui com um residente super especial, com a Lara. A Lara terminou a graduação dela no finalzinho do ano passado, em 2021. Fez a prova de residência, foi aprovada e já no início de 2022 ela deu início ao Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Ela é lá do Piauí mesmo e ela vai contar aí um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência dela na residência, como é que está sendo a rotina dela. Falar um pouquinho sobre a história dela dentro da residência. Lara, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bom? Pode ficar à vontade, pode aí se apresentar em mais detalhes, conta um pouquinho da tua história. Vamos lá. E aí, vocês estão preparados para conhecer uma das ênfases mais gostosas de se trabalhar? Eu sou suspeita para falar, mas prazer. Eu sou Lara Vasconcelos e atualmente eu estou residente em Saúde da Família e Comunidade na UESP, Universidade Estadual do Piauí. E aí, é uma delícia viver o que eu estou vivendo. É o que eu imaginava? Não, ainda bem. Porque geralmente a gente sempre imagina alguma coisa, né? Fica trabalhando em si possibilidades. Ah, o que pode ser? Como é que vai ser? Eu acho que vai ser assim. E é muito bom ser surpreendido, tanto positivamente quanto negativamente, porque isso é a vida acontecendo, né? E, Lara, tu já pensava assim desde o início da faculdade alguma coisa relacionada a essa área? Como é que foi a tua história, assim, dentro da nutrição até aqui, até tu decidir fazer Saúde da Família? Então, vamos lá. O meu maior medo, um dos meus maiores medos, era de não me encontrar no curso, era de chegar no quinto período. Eu fiz a faculdade em uma faculdade particular. E os meus pais não tinham as condições, tinham para me manter lá, mas se eu dissesse assim, olha, pai, mãe, pai, mãe, não é isso mais que eu quero, eles iam olhar para a minha cara e dizer, querida, engula-sega agora e vá, porque a gente não está pegando dinheiro na árvore, não. Então, o meu maior medo era de chegar lá no quinto período e não me encontrar no curso. E aí, o que foi que eu fiz para que isso não acontecesse comigo? Eu me mantive ativa. Eu não fui aquele aluno robô. O que seria aquele aluno robô? Ele vai para a faculdade, vai para a universidade, tira o caderno, bota na mesa, assiste a aula, termina a aula, guarda o caderno, vai para casa e assim sucessivamente. Ele só vai para a faculdade, assiste a aula, volta para casa e pronto. O foco dele é realmente isso. Não vai ser além disso, né? Isso. O foco dele é ir para a faculdade, pegar o diploma e tchau e bença. Quando terminar, daqui aos quatro anos, quatro anos e meio, eu vejo o que acontece. E aí, a gente sabe que é aquela coisa, esse B.O. depois eu resolvo. Se a gente for levando ao pé da letra desse jeito, esse B.O. só vai aumentando. E aí, quando chega lá nos quatro anos, quatro anos e meio, ele está um B.O. enorme que você passou aí quatro anos da sua vida estudando uma coisa que você... E agora? O que eu vou fazer com isso que eu estudei? Eu tenho muito conteúdo, tenho muita vivência e não sei o que é que eu faço com ela. E aí, o que foi que eu fiz para que isso não acontecesse comigo? Eu me mantive ativa. Eu fui a melhor aluna da classe? Não. Eu fui a mais estudiosa? Longe de mim. Rick, eu tinha um impasse com o estudo. Eu não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Então, assim, eu estudava coisas que eu gostava. Estudava coisas que eu gostava. Aprendia, só que eu não conseguia fixar o conteúdo. E aí, depois eu fui descobrindo por que isso acontecia. Quando eu aprendi a estudar, eu fui percebendo que realmente algumas culturas, nós não somos ensinados a estudar de fato. Então, assim, o que você faz? Geralmente, é aquela coisa, você estuda para fazer uma prova, fez a prova, tchau, pronto. Já precisei daquele conteúdo, não vou mais precisar dele, então. E aí, não revisa. E aí, você acha que não está aprendendo, que você é burro, que você não... Meu Deus, mas eu não sei. Eu estou lá no sétimo período e eu não lembro do que foi que eu estudei lá no terceiro. E não vai lembrar. Porque você viu aquele conteúdo uma ou duas vezes na sua vida e depois não viu mais. E isso é normal de um ser humano. É muito importante você falar sobre isso, porque tem muita gente que tem essa pressão, que carrega essa pressão. Duas coisas importantes que você falou. Primeiro, faculdade particular. Eu também vim de uma faculdade particular. E aí, tem muita gente que tem esse tabu. Ah, quem vem de universidade pública tem muito mais oportunidade, vai conseguir mais as coisas, tem muito mais chance de passar na residência. Pode até ser que, em partes, você tenha muita coisa lá dentro da universidade pública, etc. Mas você está ali dentro para fazer a sua história. Então, é como tu falou. Tu deu as caras e foi fazer. E outra coisa é essa questão de você achar que você vai conseguir fazer residência se você for a melhor aluna da classe, se você estiver ali fazendo tudo 100%. E não é assim, né? Ninguém é 100%. Então, é muito importante isso aí que tu está falando, porque a galera vai ver que eu sou uma pessoa normal, que erro, que aprendo, que esqueço. E que é assim mesmo, que é esse o processo, né? Sim, sim. E geralmente, realmente é esse pensamento que vem. As famosas desculpas. Hum, eu fiz uma universidade particular, então... Não sou da universidade pública, já estou aí lá embaixo, né? Minha concorrência de quem fez a universidade pública já está lá em cima. E dois, essa coisa de realmente sempre você se coloca uma desculpa, sempre coloca um empecilho. Ah, porque você não fez uma universidade X, você não teve oportunidades Y. Você sempre vai ter uma desculpa, né? Para os que não querem fazer, serem fazedores da própria vida. E está tudo bem também, porque nem todo mundo tem essa oportunidade de se enxergar dessa forma. Por exemplo, foi aquela questão que a gente estava conversando agora há pouco sobre o estudar. Eu não gostava de estudar. Eu realmente, a primeira vez na minha vida que eu estudei de verdade foi estudando para a residência. E eu aprendi que a gente se aprende a estudar também. É chato estudar quando a gente não sabe o que faz, para onde é que vai, como é que organiza aquele conteúdo. Que, olhando a grosso modo, você pega o edital e olha aquele monte de conteúdo, um monte de assunto. E se pergunta, gente, isso não é humano. Como é que eu vou aprender esse tanto de conteúdo, esse tanto de coisa? Não é possível. Como assim? E aí, de fato, quando você não tem as ferramentas certas, isso não é possível. E olha que eu não sou uma pessoa organizada também. Não gostava de estudar. E Deus sempre foi tão bom comigo que ao longo da vida eu fui conhecendo pessoas. Hoje em dia, a gente também tem muito esses benefícios. De que a internet tem seus prós e seus contras, assim como todo lugar tem. E vai dar a gente saber absorver aquilo que a gente quer absorver dos locais que a gente se insere. Por exemplo, a internet é um local, hoje em dia, maravilhoso para você absorver inúmeros conteúdos gratuitos. Por exemplo, foi onde eu aprendi que eu estava estudando da forma errada. Que, na verdade, não é que eu não gostava de estudar. É que eu não sabia estudar. Eu não sabia como estudar. E aquilo me incomodava. Como ser humano, realmente, nosso cérebro é uma coisa nova. É uma coisa que você não está habituado a fazer. Ele fica te puxando para trás, dizendo que não quer, que é chato. E você vai sempre colocando uma desculpa a mais. E aí, eu aproveitei essa oportunidade. Absorvi, graças a Deus, amém. Muitos conteúdos gratuitos que a gente encontra. Hoje em dia, os reels, as atividades que são colocadas em formas de stories. Até mesmo posts no feed. E aproveitei o que eu tinha. É você saber usar a internet a seu favor, né? Porque você pode passar o dia vendo besteira. Mas você pode usar boa parte do seu tempo para ver coisas que realmente vão te ajudar. Sim. É até aquela questão. Que dizem... Tem aí um ditado que diz que nós somos 5% das pessoas que nós mais convivemos, né? E hoje em dia, com esse acesso à internet, a gente passa muito tempo no computador. E se a gente for parar para pensar, às vezes, essas 5 pessoas com as quais mais convivemos podem ser pessoas, por exemplo, a Riqueciane. Se eu passar uma parcela de tempo do meu dia assistindo muito conteúdo da Riqueciane, ela foi 1% lá da 5% que eu convivi muito. Então, eu posso absorver muita coisa boa da Riqueciane, né? E aí, é saber utilizar isso ao nosso favor. E foi isso que tu foi fazendo durante a tua graduação? Tu começou a fazer isso a partir de qual momento? Tá, vamos lá. De qual momento eu comecei a fazer isso? Como eu falei, eu tinha medo de chegar no quinto período. E, meu Deus, e agora? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que é nutrição? Porque a gente sabe que ali, do primeiro até o terceiro período, a gente não vê a nutrição em si. São mais conteúdos em comum com outras áreas da saúde. E aí, eu aprendi que... E é também você saber se entender. Eu entendi que, na época, eu não gostava de estudar. Na minha cabeça, eu tinha isso. Eu não gosto de estudar. Para estudar é muito ruim. Mas eu gostava de aprender. Como assim? Tu gosta de aprender e não gosta de estudar? Porque a gente aprende na aula. Só que para você fixar aquele assunto, você tem que estudar depois, né? E aí, eu conheci um projeto de extensão. No meu terceiro período. Então, ali, com um ano e meio de faculdade, eu participei do meu primeiro projeto de extensão. No terceiro período. E esse projeto de extensão era levando saúde e educação em saúde para comunidades. E foi aí onde eu encontrei um gás, um propósito para aprender. Porque se eu aprendesse, eu poderia estar levando aquilo que eu estava aprendendo para ajudar outras pessoas. E aí, foi o meu gás. Desde o terceiro período até o último período, eu sempre participei de projetos de extensão. Dizem que a gente sempre tem que ter um start para se manter engajado em alguma coisa, né? O meu start, o meu gás para estudar era aprender para ajudar outras pessoas. E eu tinha a oportunidade de ajudar outras pessoas com o meu conhecimento nos projetos. Publicando artigos, né? Na monitoria, porque eu poderia ajudar pessoas que já estiveram onde eu estive. E esse projeto que você começou fazendo já tinha a ver com a tua área, né? Porque tu falou que era para ajudar outras pessoas com a comunidade. E aí, foi. É uma das curiosidades também que eu me mantive ativa, né? Não tinha horror de ser, tinha muito medo de ser uma aluna robô. Então, eu me mantive ativa. Então, me mantendo ativa, participando de projetos, publicando artigos, fazendo monitoria, eu descobri que eu era uma pessoa dinâmica. Não é que eu não gostava de estudar. Eu tinha que ter uma estratégia para eu estudar e conseguir me manter fixa naquele lugar e aprender. E aí, era muito do estudo tradicional, né? Tinha uma forma mais ativa de aprender. Justamente. Então, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu não era burra. Eu descobri que eu não era burra. Eu falei, olha, eu consigo aprender. Eu sei repassar também. Então, isso foi muito bom para mim. Me mantive com gás. Consegui aprender, só que de uma forma dinâmica. Então, eu tinha que me manter em movimento durante a graduação. Isso é muito importante também. Sair do corredor do nosso curso, da nossa área. Sair ali da bolha da nutrição. Então, foi saindo dessa bolha da nutrição que eu fiz network dentro da graduação. Hoje em dia, eu tenho muitos amigos de outras áreas. E isso é muito importante. Porque você aprende a trabalhar com o seu olhar amplo. Você começa a visualizar que realmente não é só a nutrição. Você não está aprendendo ali só para trabalhar a nutrição no seu paciente. Tem outras coisas. E isso te possibilita um diagnóstico mais assertivo. E uma resposta para o paciente mais fiel. Você não está cuidando ali só do intestino dele, só do sono dele, só dos hábitos de vida dele. Tenho mais, né? E óbvio que sempre com o trabalho multiprofissional. E foi um dos pontos também é que eu aprendi muito trabalhar o meu lado multiprofissional nos projetos. Porque sempre eram projetos multiprofissionais. E aí, é o que eu até costumo falar. Eu trabalho como... Eu nutricionista, salário nutricionista, trabalho muito bem. Desempenho trabalho muito bom. Mas se eu tiver outros profissionais com ainda mais olhares voltados para o paciente, aí o nosso trabalho vai ser extraordinário. Vai ser um trabalho amplo. Vai ser um trabalho muito mais recompensador. Tanto para a gente que vai conseguir assistir melhor o paciente, quanto para ele que vai ser muito mais assistido, né? Ainda mais assistido. E aí, voltando ao ser ativo, descobrir que eu era dinâmica, que eu gostava. Eu consegui, não era burra, graças a Deus. Eu era uma pessoa que só gostava de aprender. E aprendia de uma forma diferente. Mais lúdica, mais dinâmica, mais fora da casinha. E aí, foi com isso que eu descobri que a residência, para mim, seria excelente. Porque eu não ia chegar lá no final, naquele limbo de o que é que eu vou fazer agora. A residência, eu poderia atuar na prática. Eu era muito mais melhor. Eu era muito melhor na prática do que na teoria. Então, com a residência, eu podia atuar na prática. E diplôs ainda podia aprender. E aí, eu pronto. Já decidi ali no meu quarto, quinto período. Um professor que, inclusive, nem era professor da área de nutrição. Era um professor de enfermagem. Ele chegou para mim e ele... Lá no teu perfil é muito para a residência. Tu pensa em fazer residência. Mas o que é isso? O que é residência? Porque, geralmente, na graduação, a gente acaba descobrindo... Não sei se foi assim com você. Mas, no meu caso, a gente acaba descobrindo a residência pelos outros alunos. E não, às vezes, o professor... A gente não aprende na sala de aula que tem uma residência e tudo mais. Sempre as pessoas levam a residência para a área médica, né? Foi pelos outros, né? Foi, inclusive, num grupo de pesquisa. A gente estava conversando. E aí, a professora estava parabenizando, falando com uma outra menina... Que estava super feliz, porque tal pessoa tinha passado na residência. Não foi em aula, não foi proposital, assim. E aí, quando eu vi, eu fui atrás de saber. E isso já próximo do final da graduação. Já estava perto do último ano. Então, eu vejo que muitas pessoas vão descobrindo a residência já... Depois de muito tempo. E por acaso, assim, né? Por acaso. Mais uma vez, a importância de sair da bolha só da nutrição, né? Circular nos corredores, em projetos que não envolvam só a nutrição. Porque foi assim que eu também descobri por fora da sala de aula. O aluno roubou, já não iria descobrir a residência. Porque ele perdeu a oportunidade de conhecer esse papo a mais. O além das possibilidades convencionais que a gente conhece do pós-formado, né? Exato. E aquela questão das redes sociais também que você falou, né? Que muita gente descobre também através das redes sociais e tudo mais. Buscando essas informações. Sim, sim. Hoje em dia, ainda mais, né? Hoje em dia, ainda mais. E aí, pronto. Esse foi o ponto. Descobri que eu era uma aluna ativa e que a residência era um ponto para mim. Tá? Vou fazer... Meu foco era fazer residência desde o quarto período. Eu queria fazer residência. Só que em que fazer essa residência? Como é que eu vou descobrir em que eu quero fazer essa residência? Mais uma vez. Não era uma aluna estudiosa, mas também não era encostada. Era uma aluna ativa. Então, foi me movimentando no curso que eu descobri. Participando dos projetos. Descobri que a minha atuação com a saúde na comunidade era... Eu fiquei apaixonada. Eu realmente me deixava realizada. Eu tinha gás para aprender. E não só por ser nutricionista lá. Mas também por ser a Lara. Por aprender como pessoa. Como ser humano. Não só para ser uma profissional. Mas como pessoa por completo. E aí, foi também sendo aluna ativa que eu descobri que... Eu queria a ênfase de saúde da família e comunidade. Pronto. Perfeito, Lara. Então, assim. Eu acho que foi muito... Mesmo sem tu saber no início. O teu perfil. O teu jeito. A maneira como tu foi indo pela faculdade. Foi muito te guiando para essa área, né? E o teu propósito também. Porque tu disse muito esse propósito de ajudar outras pessoas. E tem essa questão dos projetos que tem na saúde da família. Achei muito massa essa tua história. Com a ênfase e contigo dentro da graduação. Não é muito massa saber. E me diz uma coisa. Falando agora sobre processo seletivo. Como é que foi essa questão para ti? Como é que foi a tua preparação? Como é que foi em relação à concorrência mesmo? Durante a fase que tu estava fazendo a prova? Tá. Então, vamos lá. Com relação ao meu processo seletivo. Na minha cabeça, eu comecei a estudar em 2022. Estudar. Estudava um dia sim, três dias não. Revisar. Que é revisar. Não sabia nem o que era revisar. Para mim era só ler uma vez. E depois... Um mês depois eu ia pegar aquele conteúdo e eu não sabia. E aí eu me achava burra. Por quê? Porque eu não revisava. Então, na minha cabeça, em 2020. Que é o ano perfeito. Já sabia que eu queria a residência. Então, assim. Veio a pandemia. A gente tinha mais tempo, de certa forma. Porque a gente ia ficar em casa. Não podia sair. Não podia fazer nada. Tinha que ficar em casa. E eu ia fazer o quê com esse tempo? Estudar. Eu estudei? Não estudei. Por quê? Mais uma vez. As mil e uns desculpas. E aí foi o que eu fiz. Não. Vou estudar depois que eu comprar o curso tal. O curso tal vai me fazer estudar. Comprei o curso tal. Estudei? Mais uma vez. Não estudei. Ah, não. Mas aquela caneta que a fulana de tal estava usando. E ela estava estudando. E ela passou. Vai ser aquela caneta. Comprei a caneta. Fui estudar. Mais uma vez. Não estudei. Então, assim. Passou o ano de 2020. Tudo nessa. Procrastinando, né? Muita procrastinação. E aí chegou o ano ali de 2021. E chegou a metade do ano. E aí meu pai veio falar comigo. Tá, filha. E aí o ano está terminando. Você vai já terminar a graduação. E tudo mais. E os meus pais são divorciados. E aí tinha a questão da pensão. E aí o que você vai fazer? Depois que terminar a graduação e tudo mais. Aí eu... Não, pai. Eu vou passar na residência. Tá. Mas se não passar na residência. O plano A é passar na residência. Se você não passar na residência, qual é o plano B? Plano B é fazer o plano A dar certo. Aí eu, tipo, estava desse jeito falando para ele. Mas por dentro eu estava... Meu Deus. Por que eu falei isso? Se eu não passar, eu estou lascada. E aí eu não estava fazendo nada. Apertar ainda não é que estava na casa. Não, não. Justamente. Eu não estava estudando para aquilo acontecer. E aí depois eu fiquei refletindo nas minhas próprias palavras. Eu, tipo, tá. Eu fui... Fui querer dar uma de autossuficiente? Fui. Mas deixa eu refletir em mim mesma, né? Eu realmente tinha que fazer o plano A dar certo. Porque o plano B... Tinha um plano B. Seguir pela linha dos consultórios e tudo mais. Só que a gente sabe que não é tão fácil assim. É importante ter a pós. E como é que eu ia conseguir essa pós se depois da minha pensão ia embora? E aí como é que eu ia conseguir dinheiro? Ia ter que fazer dinheiro extra? Ia ser muito mais difícil. Então eu tinha lá dois difíceis. Dois difíceis. O estudar corretamente. Ou seguir um plano C, de certa forma. Que era ir pela linha convencional de abrir um consultório e tudo mais. E eu... Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí, graças a Deus, amei mais uma vez. Eu sempre fui guiada por muita fé. Porque não é à toa que a gente encontra pessoas como você. Como outros agregadores de conteúdos nas redes sociais. Que a gente sabe que também levam conteúdo tão bom quanto o seu. Sobre estudos. Sobre concursos. Sobre residências. E aí... Eu não vou focar realmente. Eu realmente tenho que fazer o plano A dar certo. Meu plano B vai ser fazer o plano A dar certo. E ele vai ter que dar certo. Porque eu sou a minha maior concorrente. E eu tenho que fazer ele acontecer. E aí foi quando eu realmente comecei mais a seguir você e outros produtores de conteúdos. Foi o start, né? Foi o start. Eu mesma, graças a Deus. Com a luz e a bênção da paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pude refletir nessa minha trajetória. Porque o mal do procrastinador é que ele sabe. Que ele está errado. Que ele deveria estar fazendo o que ele... Mas ele... Enfim. Mas aí eu fui iluminada com o meu noivo diz. Graças a Deus encontrei Jesus Cristo na minha vida. E outros conteúdos também que me ajudaram com relação aos estudos. E eu aprendi a estudar. Tem a questão também... Ah, Lara, mas aí tem a questão do... Do que você é privilegiado. Teve dinheiro para isso e para aquilo. Então, em partes, nem é tão... Por exemplo, fiz um preparatório. Como foi que eu consegui esse preparatório? Era o meu aniversário. Pai, olha. Eu gostaria de fazer um preparatório tal. Se eu pudesse me dar de aniversário esse preparatório. Ficaria muito grata. Ah, não. Tem um livro... Do preparatório... A professora do preparatório indicou o livro X. Tá? Mãe, tem um livro X. Que tudo mais. Então, assim. Tem um pouco em partes, né? Essa parte de... Ah, não. Você foi privilegiada. Porque você tinha. Mas, às vezes, também tem gente que fica... Ah, eu não... Eu não tenho dinheiro, tipo, meu mesmo, né? Eu não tinha dinheiro meu mesmo também. Eu era uma estudante. E aí, eu fui vendo formas de como é que eu poderia conseguir... Esses materiais a mais. E aí, mais uma vez, vai vir alguém pensar... Ah, teve o pai e a mãe que deu, não sei o quê. Desculpa, porque a pessoa poderia pensar assim... Tá, foi a oportunidade dela. E eu, que no caso aqui, eu sou a minha própria concorrente. Eu não tenho pai, não tenho mãe que vai me ajudar. Mas, por exemplo, semanalmente, você faz lives gratuitas. Que pessoas pagariam rio de dinheiro dentro de uma plataforma X por algo que você dá gratuitamente. Põe questões, resolve essas questões com todo mundo. Então, hoje, a gente tem, sim, graças a Deus, esse privilégio de ter muito conteúdo bom gratuito. Gratuito. Então, é mais uma... Às vezes, é um sabotamento do procrastinador. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o preparatório X, o livro Y, Y, a cadeira gamer que é mais confortável para eu estudar, a caneta fulana de tal. Que não vai ser nada disso que vai fazer você passar, né? Exatamente pelas desculpas que tu estava comentando. Às vezes, a gente está procrastinando ali. Qualquer coisinha é uma desculpa para não estudar. Mas se você for esperar o momento perfeito, já ter tudo, um monte de dinheiro para comprar livre, preparatório... Você não vai conseguir estudar nunca. Você nunca vai começar. E aí, vai passar. Vai passar processo seletivo. Vai passar ano. E você vai acabar não chegando no objetivo, que é o principal, né? Que é você fazer o que você quer. Que é você entrar na residência. Sim, sim. E, mais uma vez, aquele start de que é você. É você por você mesmo. O meu plano B era fazer o plano A dar certo. E a única pessoa que podia fazer isso acontecer era eu mesma. Era eu que ia lá, sentar, estudar, aprender. Enfim. E só para... Quis dar aquele exemplo para que ficasse claro. Porque, às vezes, isso é um gatilho muito forte para o procrastinador. Ele fica querendo julgar a posição do outro. E nunca se coloca na posição dele. Tá, mas e eu? A solução nunca vem. Sempre é o problema, né? Ah, mas eu não tenho isso. Mas o que eu tenho agora? Na condição que eu estou. O que eu tenho agora para eu estudar agora? Enquanto eu não vou poder ter uma condição melhor para eu estudar ainda mais. Melhor ainda, né? Então, assim, a gente hoje em dia tem. Tem canal no Telegram. Tem canal no YouTube. Tem o próprio Instagram. Que tem um enxurrado. O seu próprio Instagram tem uma enxurrada de conteúdo gratuito. Gratuito. Que se a pessoa quiser, ela consegue, sim. Com o que ela tem, na condição que ela se encontra. Do jeito que ela puder fazer por si própria, né? Fazer acontecer. Porque, realmente, com relação à concorrência que você perguntou. A concorrência eram 47 pessoas. Mas isso eu tenho desde sempre. Inclusive, eu aprendi também nos próprios projetos de extensão. Que, às vezes, a gente fica querendo relutar. Fica querendo propagar a nossa verdade. Como, por exemplo, o trabalho multiprofissional. Às vezes, em alguns locais, o trabalho multiprofissional, ele não é tão multiprofissional assim. Porque fica um profissional querendo dizer mais a sua verdade que o outro. Sendo que a ideia primordial do processo multiprofissional é que todo mundo que está ali pensando. Em conjunto, para o mesmo objetivo, leve ideias. E todo mundo ali tem ideias importantes. Para que o processo dessa ideia seja articulado da melhor forma. Certo? E aí, na minha cabeça, eu sempre tive isso. De que concorrência, até na graduação. Nunca tive essa de... Que, às vezes, tem durante a graduação. Pessoas que sabem que você quer residência. E aí, ficam querendo competir e tudo mais. Acontece também. Mas isso só acontece quando você também permite. Então, para mim, isso nunca foi algo permissível. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Que o meu maior concorrente sempre fui eu mesma. Que era eu que ia me colocar para estudar. Era eu que ficava me sabotando. Para mexer no celular. O tempo do celular. Que ficava encontrando desculpas. Que depois de tal coisa, eu iria estudar de fato. Então, com relação à concorrência em si. O medo da concorrência. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Que quando é para ser da pessoa. Vai ser independente. Que a concorrência seja 5 pessoas. 10 pessoas. 47 pessoas. Que foi o meu caso. 47, 48, 49. Coisa assim. 100 pessoas. Enfim. O meu maior concorrente fui eu. Vai ser sempre eu mesma. E eu acho que quando a gente coloca isso na nossa cabeça. De concorrência. Focar na concorrência. Já é mais um empecilho. Que a gente está se colocando. Sabe? Já é mais um... Cara, não faz isso contigo. Não. A mesma coisa que você começa a estudar. Já sabendo na sua cabeça. Que tipo... Tá, eu vou estudar aqui. Mas eu sei quando vou passar. Vou estudar. Vou fazer o meu. Vou tentar. Vai quê? Sabe? Não é uma coisa concreta. Então, concorrência... Só um minutinho. Eu estava comentando justamente sobre isso, né? Que a primeira coisa é você acreditar que vai dar certo. Porque do que é que vai adiantar? Passar um ano inteiro estudando. Mas com aquela desanimação. Tipo, ah, eu estou estudando aqui. Mas eu não vou passar. Porque a concorrência são 40, 50, 100 pessoas. Ou às vezes menos, né? A pessoa já fica, ai meu Deus, tem duas vagas. São três pessoas. Pode ser que não dê certo. E ao invés da pessoa focar em pode dar certo. Ela fica focando em pode não dar certo, né? Então, esse eu acho que é um dos principais fatores de te levar para trás. E dar as chances serem maiores de você realmente não conseguir. Porque está na tua cabeça. Você mesmo está colocando na tua cabeça que você pode não conseguir. Então, isso já é um gancho muito bom para dizer para a galera aí. Não pense dessa forma. Não faça isso. Se é só uma vaga, se dedique àquela vaga. Porque se existe, ela pode ser sua. Então, não pense dessa forma, né? Pode, pode sim. E assim, é muita fé. Muita, muita, muita fé também. Essa questão aí também. Pode ser uma vaga? Pode. Mas se for para ser seu, vai ser. Às vezes, você não foi chamada na primeira seletiva. Mas aconteceu alguma coisa com a pessoa. Que ela, por exemplo, às vezes não é da cidade. Ela fez só por tentar. E ela não... Não, desiste da vaga. Você pode ser chamado. Você pode ser o próximo da lista e ser chamado. Tem inúmeras possibilidades. Então, você focar em você mesmo. Você ter fé. Meu processo. Nossa, eu acredito muito que foi muita fé. Porque é você se redescobrir. Porque eu descobri muita, muita coisa minha que eu nem sabia. Por exemplo, fui descobrindo como era que eu gostava de estudar. Como era que eu poderia me ajudar estudando. Minhas concorrentes. Que eu estudava com algumas amigas minhas. A gente, por exemplo, viu alguma aula muito legal no YouTube. Eu enviava para elas. Porque, cara, às vezes a gente fica também nesse egoísmo da vida. Eu quero, eu preciso. Mas todo mundo precisa. Todo mundo quer também, né? E é muito daquela coisa. Se for para ser seu, vai ser. Independente se a sua melhor amiga é a sua concorrente. Se sua prima. Se sua... Enfim. Se sua maior rival. Se for para ser seu, vai ser seu. Não tem essa... E é aquela coisa também. A residência, ela é muito trabalho mental. É um exercício físico, mental, diariamente. É fácil. Não é fácil. Mas eu vou ficar internalizando isso dentro de mim? Ah, é difícil. Ah, porque eu tenho que estudar. Porque isso torna o processo ainda mais dificultoso. Ainda mais pesado, né? Então, é você saber dinamizar o seu processo. Saber se autoanalisar. Saber ver onde é que você não é boa. E no que é que você é bom. E focar naquilo. Por exemplo, não sou tão bom em mapas mentais. Eu não sou uma pessoa organizada. Então, eu não sou muito boa em mapas mentais. Eu não consigo seguir a linha de raciocínio dos mapas mentais. Mas eu adorava os flashcards. Me ajudava bastante. Os post-its. Nossa, para mim foi uma descoberta que me ajudou muito. Foi o que mais me ajudou no meu dia anterior à prova. Então, é você ir se descobrindo. Você ir trabalhando. Se colocando em atividade, né? Como eu falei, se coloque em movimento. Seja ativa. Vai tentando que uma hora você vai descobrindo. Pronto. Então, meio que resumindo assim. Você passou um tempo procrastinando. Um tempo significativo, né? Aí, naquela conversa com o teu pai. Deu aquele start. Começou a se preparar de verdade. Foi utilizando, não assim, estratégias, entre aspas, convencionais. Foi achando estratégias que você se identificava. Porque é muito isso, né? Você tem que achar aquela estratégia que você se identifica. Para você conseguir aprender de verdade. Isso é outra dica, assim, maravilhosa. Usar aí várias estratégias que você falou. E aí, foi isso que foi te guiando até a prova, né? E aí, como é que foi assim? A prova em si. A prova de títulos. Você fez muita coisa na graduação que tu falou, né? Sim. Vamos lá. Com relação à prova. E, mais uma vez, é muita questão de fé. E quando é para ser seu, vai ser seu. Eu, sempre na minha cabeça, eu tive que... Se eu fosse conseguir a residência, eu ia conseguir... O que ia me salvar era a prova de títulos. Então, assim... Minhas amigas, inclusive, até brincavam. Porque, como eu falei, eu nunca fui a mais estudiosa. Eu nunca fui a mais... Mas, assim... Não é que eu também tinha os melhores títulos. Não, mas eu tinha uma porcentagem boa. Não tanto quanto a da Riquece, Anne. Porque eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu. Olha, a gente ficar de olho no concorrente. A pior coisa que acontece na vida. Uma vez... Uma vez, uma amiga minha estava assistindo teus stories. E aí, tu foi mostrar os teus títulos. Cara, foi um dia de depressão. A minha amiga encaminhou. Amiga, a gente nunca vai conseguir. Eu fiquei... Mano, eu ia falar a palavra... Eu fiquei... Cara, não tem como. Como é que consegue a concorrência? E eu tô... Aí, no caso, a gente tirou a concorrência de mil pessoas. Pela Riquece, Anne. Você tem 65 mil títulos. E a gente ficou muito mal naquele dia. E aí, foi mais um dia de estudos. Que você vai estudar mal, péssimo, se sentindo nada. Porque você poderia ter aproveitado mais a graduação. Enfim... Mas são exemplos e exemplos. Por exemplo, a Rique tinha milhares de títulos, né? Eu tinha alguns. Tem pessoas que, às vezes, nem tem muitos. Mas elas conseguem se garantir muito na prova prática. E até um exemplo que aconteceu em outro podcast. Inclusive, já tá no YouTube. Que é uma residente de São Paulo. A Juliana. Ela não tinha títulos. Não é que ela tinha poucos títulos. Ela não tinha títulos. Porque ela trabalhava durante a graduação. E ela acabou não fazendo. E aí, mesmo assim... Mesmo a seleção dela, tendo essa parte da prova de títulos. Ela tirou o primeiro lugar. Então, mesmo zerando... Mesmo o segundo colocado, tendo títulos. Ela continuou em primeiro lugar. Então, assim... Eu sempre gosto de mostrar os dois lados, né? Lá no meu Instagram. Falar por quê. Tem aquelas pessoas que conseguiram ter essa oportunidade. De fazer muita coisa na graduação. Não é todo mundo que consegue, né? E aí, você precisa mostrar. Ó, é importante fazer. Se você puder fazer muita coisa. Faça muita coisa. Se você não conseguir fazer muita coisa. Faça algumas coisas. Se você não tiver muito. Faça a prova mesmo assim. Porque você pode conseguir. Como a gente estava conversando. Se a vaga for... Se for para ser sua vaga, vai ser sua vaga. Mesmo você não tendo títulos. Como foi o que aconteceu com a Juliana, né? Então, assim... Eu mostro os títulos lá. Mas é para exemplificar. Porque muita gente pergunta, né? Só que cada caso realmente é um caso. Sim. Cada caso é um caso. E acontece muito isso. E aí, na minha cabeça... Eu, Lara... Não, se eu conseguir... Eu fui me garantindo assim nos meus títulos. Se eu conseguir, vai ser pelos títulos e tudo mais. Só que eu também não fui me garantindo só nisso. Porque eu tinha que ter um... Porque poderia ser que a outra pessoa que também fosse fazer. Eu, concorrente. Tivesse... Fosse a Rick, por exemplo. Se fosse a Rick, eu já estava... Eu tinha título, mas eu não tinha conhecimento. O que eu ia fazer na minha vida? Chorar. Depois, ficar mal. Enfim, estudar mais um ano. Mas aí, eu... Não. Eu tenho... Coloquei isso na minha cabeça. Eu tenho... Alguns títulos que podem ser ok. Ok. Para essa aprovação. Vou correr atrás agora do conhecimento que eu procrastinei por anos. E aí, foi quando eu realmente formulei direitinho uma metodologia. Aprendi a estudar. A gente tem conteúdo hoje em dia. Como estudar. Temos, gente. Gratuito. Materialzinho de como estudar. Aprendendo a estudar. E aí, fui compilando ferramentas que facilitaram esse meu processo de estudos. E aí, embasei. Graças a Deus. Vi que eu não sou realmente burra. Embasei meu conhecimento. Aprendi. E aí, é um processo de... Como eu falei, de fé. Que... De muito autoconhecimento. Que... Quando... Cara, quando saiu a primeira fase. Eu fiquei me sentindo. Eu chorei tanto. Parecia assim que era a última fase. Eu lembro que eu chorava tanto. Porque eu nunca fui a melhor aluna. Nunca fui a que tinha a maior nota. Ou algo do tipo. E teve a primeira fase. E aí, se eu não me engano, foram 47, 48, 49 concorrentes. Não lembro. Uma coisa assim. E aí, para a primeira fase. Para a prova objetiva. As nove maiores notas passariam nessa prova. Nessa primeira fase. E aí... O meu nome estava lá. Quando saiu a primeira fase. Nas nove maiores notas. E eu fiquei... E olha que a ordem que tinha a ordem decrescente. Eu nem era a mínima das nove. Eu fiquei... Meu Deus. Como assim? Senhor do céu. Gente, eu chorava tanto. Eu chorava tanto. Olha. Eu fiquei extremamente extasiada com aquele meu momento. E por incrível que pareça. O que me salvou foi a minha prova prática. Minha prova... Teórica. 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 Minha prova teórica. Que eu fiquei... É mais aquela coisa de que você acaba se descobrindo também, né? Você acha que você pode... De um jeito. Mas quando Deus quer, ele faz de uma forma tão inexplicável. Para mim foi algo tão inexplicável. Ele me mostrou que eu era sim capaz. Que eu fiz o que eu deveria fazer. E fazendo o que eu deveria fazer, eu obtive resultados. E ele ainda me surpreendeu. E mostrou. Olha, filha, você é capaz. Você vai passar aqui. Não só com a prova de títulos. Mas a sua prova objetiva foi tão boa quanto. Então, você é sim capaz. E às vezes, mais uma vez. Como é a gente é nosso próprio concorrente. Às vezes a gente é muito carrasco com a gente mesmo. E acaba se colocando em uma posição de desprivilégio. De vitimismo. De eu não consigo. Que não é capaz. Que não é capaz. E aí, quando a gente decide tirar dessa posição. E se colocar como protagonista da sua própria história. Da sua própria construção de vida. Aqueles pensamentinhos de sabotadores. De procrastinador. Das desculpas. A gente para de ver os problemas. E começa a observar os propósitos. As soluções. A gente começa a andar para frente. E ver que realmente é possível. E eu tiro muito de lição aí da tua história. Esse processo de autoconhecimento. Que é muito importante. E você trabalhar o mental também. Todo esse processo. Foi uma linha bem diferente. De conversa. Que eu achei muito massa. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Que está assistindo. Agora vamos passar aí. Falando sobre residência em si. Quando você passou. Beleza. Passou. Graças a Deus. Foi aprovada. Começou a residência. Como é que foi o teu contato inicial? O teu contato inicial com a ênfase. Com o local. Como é que foi isso? Então vamos lá. Passei na residência local. A nossa residência é dividida por dois territórios. Foram dois profissionais de cada área. E três. Só foram três enfermeiras. Enfermeiros. E três odontólogos. E as outras áreas eram dois. E aí. Ao todo somos 16. E aí somos divididos. E colocados em territórios diferentes. E aí quando a gente chega nesses territórios. Que é de cada unidade básica de saúde. De cada UBS. A gente se depara com realidades diferentes. No caso do meu programa. Sempre também são duas preceptoras. Tem alguns programas que não tem preceptoria. O programa de residência não libera. Preceptoria e tudo mais. Mas graças a Deus o meu tento. Tô. Tenho coordenador e tem preceptor. E aí no meu caso. Uma das preceptoras que fez a seleção para ser preceptora e tudo mais. Desistiu. E aí a minha ênfase. A única ênfase que a minha categoria. Nutrição é a única que só tem uma preceptora. Mas graças a Deus também ela é maravilhosa. E ela consegue administrar muito bem os dois territórios. No caso. Cada nutricionista fica em um território diferente. E aí por conta disso. Eu tive a oportunidade de atuar nos dois territórios. Tanto no que é eu sou fixa. Quanto no território da outra equipe também. E aí a gente vê como realmente. Cada unidade básica tem sua realidade diferente. E que cada comunidade. Cada população. Tem suas particularidades. É um território dinâmico. Totalmente dinâmico. A ênfase de saúde da família e comunidade. É uma ênfase extremamente dinâmica. E isso para mim foi maravilhoso. E aí de certa forma. Eu digo que é 50-50. 50% maravilhoso. Porque eu sou a pessoa dinâmica. Lúdica. Que gosta. Que aprende. Que faz acontecer no dinamismo. Mas acaba se tornando pesado financeiramente. Porque a gente não fica somente em um local. Por exemplo. A gente não passa o dia todo na UBS. Como no hospital. Como é o hospitalar. O hospitalar. Você passa o dia todo no hospital. A gente não. A nossa vivência. Ela é totalmente dinâmica. A gente atende nas UBS. E na comunidade. Porque é saúde da família. E comunidade. Então. São várias UBSs. É isso? A gente tem uma fixa. Quer dizer. Cada território. Por exemplo. O território X. É um bairro X. E aquela UBS. Daquele bairro X. Foi contemplado com a residência. E aí ela vai receber. Só aquela UBS do bairro X. E o bairro Y. Que é a outra parte. Da equipe. São duas equipes. Vai receber também. Então assim. A gente não fica se sublocando. Em várias UBSs. Não. A gente tem um próprio local. Um próprio colo. Fixo. Lá sempre. E aí. Na UBS. A gente faz o trabalho. De assistência à saúde. Realmente. Vamos para o ambulatório. Faz o atendimento ambulatório. E tudo mais. E aí. A gente também faz o trabalho. De educação em saúde. Nos CAPS. CES. CES. Aí também tem. Outros lugares. Eu acho que tem também. Todo lugar tem. CES. CES. Pois é. E aí. A gente atua também. Nesses locais. E é por isso. Que vocês saem. Então. Porque além da UBS em si. Vocês vão para outros locais. E para as casas. A família. Até porque. A realidade da UBS. Não casaria com a nossa carga horária. Porque a carga horária da residência. São 60 horas semanais. E na ênfase de saúde da família e comunidade. Essas 60 horas semanais. Ela é muito fragmentada. Porque a gente não trabalha no hospital. Então o hospital. Ele está lá 24 horas por dia. Então o residente. Ele tem como fazer. Fechadinho. Esse horário dele lá. Dentro do hospital. Na saúde da família e comunidade. Não. Até porque. A própria UBS. Ela não funciona. Esse horário. A carga horária da UBS. Ela é. São 40 horas semanais. Então ela já é. Bem reduzida. Então não bate com a gente. Aí por conta disso. A gente vai trabalhar. Junto com a mesma carga horária da UBS. Não. Então assim. A gente se fragmenta muito. Em um horário. Por exemplo. Pela manhã. Eu atendo no ambulatório. Vou para a UBS. Atendo no ambulatório da UBS. Quando é a tarde. Eu vou atender em alguma ONG. E aí. Me locomover. Para essa ONG. No outro dia. Aí a gente também. É separado. O trabalho. Tem a preceptoria. Que é quando a gente. A gente trabalha por. Pela categoria. Como nutricionista. E tudo mais. Realmente fazendo as funções da nutrição. E a tutoria. Que é quando a gente trabalha. Ainda mais o multiprofissional. Aí geralmente. Duas vezes na semana. A gente trabalha dessa forma. Todo mundo junto. E aí. São mais educação e saúde. E. E à noite. Como é que a gente divide esse horário. Por exemplo. Como a gente não tem essa carga horária. Não tem como completar essa carga horária. Cheia. Na UBS. A gente. Trabalha na UBS pela manhã. À tarde. Vai para algum outro local de assistência. Que a gente presta. Quando é à noite. A gente ainda tem aula também. Tem teoria. Então a gente até brinca. Que às vezes. Seria melhor o plantão. Do que essas aulas à noite. Porque são três vezes na semana. A gente tem aula à noite. E a cada 15 dias. A gente tem quatro vezes aula. Que é pela categoria. Essas três aulas. São aulas multiprofissionais. E essas de. A cada 15 dias. São aulas da própria ênfase. Né. Da própria. Nutrição. Que é para a gente. A carga horária. Né. E aí. Passam dois anos dessa forma. Os dois anos dessa forma. Para a gente conseguir. Complementar aí. Essa carga horária. Que é. É puxada. Né. Mas. Mas a gente. Se a gente também ficar colocando. Isso na nossa cabeça. Mais uma vez. É. Se tornar ainda mais puxada. E aí. Como é que foi isso. De se adaptar a isso. Porque é bem diferente. Tu vai chegar. E vai fazer. Muitas coisas diferentes. Porque eu perguntei para ti no início. Né. Como é que foi esse processo inicial. Esse contato inicial. Então como é que foi. Para se adaptar a isso. Vamos lá. Para se adaptar a isso. Já foi algo que eu tinha um pouquinho de experiência na prática. Por conta dos projetos. Então assim. Eu tinha um material bom já. Armazenado de vivência prática. Com a questão da educação e saúde. Era muito bacana isso. Porque. É muito bacana isso. Porque eu me dou muito bem com isso. Então eu já tinha um arsenal de material bacana para isso. E para. Com relação ao ambulatório. No início para mim. Foi um pouco assustador. De certa forma. Porque o profissional. Que está na ênfase de saúde da família e comunidade. Ele é um profissional generalista. Então você chega lá. No consultório da UBS. Ele não vai chegar. Por exemplo. No seu. Você sabia que ia receber um paciente de transplante hepático. Para um paciente transplantado. Ou que iria passar pela cirurgia para o transplante. Você sabia. O que viria. No meu caso não. No meu caso. Entra uma criança de um ano de idade. Pesando 15 quilos. Já com. Com a obesidade. No extremo. Aí a criança saiu. Aí entra do nada. Um homem de 45 anos. Com síndrome de Crohn. Aí o homem de 45 anos sai. Aí entra uma gestante. Adolescente. Uma de 16 anos. Então assim. É um público. Muito diverso. E aí no início. Eu me desesperava. Porque eu ficava. Na minha cabeça. Meu Deus. Como é que eu vou aprender. Esse tanto de conteúdo. Para conseguir realmente. Abraçar todo mundo. E aí eu fui pesquisando mais sobre. E aí eu comecei a entender que. Não tem como a gente saber tudo mesmo. É como se fosse um médico. Por exemplo. Da emergência. Você vai lá na emergência. Tá. Sei lá. Estou com infecção urinária. E aí eu estou. Está doendo muito. Já está muito. E aí aquele médico vai. Ele entende a base da infecção urinária. Ele vai saber me diagnosticar. Com a infecção urinária. Tudo mais. Vai me passar. Uma medicação ali. A curto prazo. Mas ele vai me encaminhar. Para um urologista. Por exemplo. Ele sempre vai me encaminhar. Para um profissional. Da área específica. E aí eu entendi. Que eu não ia precisar. Ficar doida. Eu ia ter que fazer. O básico. Bem feito. Uma mulher. Uma mulher. Grávida. Eu sei atender uma mulher grávida. Eu não vou saber. Eu não vou saber me aprofundar. Na área. De por exemplo. Quem está lá. Fazendo a ênfase. De saúde da mulher. E criança. Provavelmente vai saber. Muito mais. Mas eu vou. Uma assistência básica. Da saúde para ela. E vou encaminhá-la. Para um profissional. Com essa especificidade. Então quando eu. Eu abracei. Essa. Esse fato. As coisas foram clareando mais. Na minha vida. Tudo fluiu mais. Eu realmente. Não estava aprendendo. Por pressão. Eu estava aprendendo. Por leveza. De levar uma informação. De forma. Aquele. Básico. Que não é nada básico. Que é o bem feito. Então o teu contato. Assim. Inicial. Foi mais esse impacto. Esse impacto. Em saber. Que na residência. Em saúde da família. Comunidade. Tu vai ver. Simplesmente tudo. Tanto no ambulatório. Quanto. Imagino. Que em visita domiciliar. Por exemplo. Várias coisas. Que você vai. Meu Deus. E às vezes. A pessoa. Nem sabe dizer. A queixa dela. Ela chega. Não sabe. Nem o que tem. Basicamente. Você vai ter que. Claro. E é muito engraçado. Rik. Porque. Por exemplo. Tu comentou aí. Na visita domiciliar. É mais também. Um dos exemplos. Que a gente tem. Da ênfase de saúde. Da família e comunidade. Uma consulta de visita domiciliar. Você vai com a ACS. Papel dos ACS. Que são incríveis. Maravilhosos. E aí. Você chega lá. Tem essa questão também. Da rotina. Da comunidade. Você tem acesso à comunidade. Através do ACS. Que ele é responsável. Por saber. Por saber. As condições. Da sua determinada. Microrregião. E aí. Você tem que. Realmente. Conversar com esse ACS. Porque ele que vai te fazer. Essa ponte. E aí. Tem a ACS. Que é perfeito. A ACS. Vai lá com você. Às vezes. Pega o seu próprio carro. O carro próprio. E vai lá com você. Na casa do paciente. Talo. E tudo mais. Mas tem a ACS. Que você que lute. Para saber as informações. Daquela casa. Que você vai visitar. Porque ele não quer. Realidades. Né? São realidades. E aí. Às vezes. Falando da visita domiciliar. Em si. Você vai. Para. Para. Atender. O senhor. R. Chega lá. O senhor. R. É um paciente diabético. E aí. Ele. Ele. Quer colocar a prótese. De. Do pé. Porque ele. A diabetes dele. Não está controlada. E aí. Ele teve que amputar o pé. Porque ele estava com a ferida no pé. Enfim. Amputou o pé. E ele quer colocar a prótese. Só que essa. Para ele colocar a prótese. A ferida da cirurgia. Tem que cicatrizar. E não cicatriza. Porque a diabetes dele. Não está controlada. E aí. É quando você vai. Com atendimento multiprofissional. Domiciliar. Aí vai. Por exemplo. A nutricionista. E uma fisioterapeuta. Cara. É tão massa. É tão incrível. A conduta. Você vê. O quanto que a conduta acontece. E aí. O engraçado. É que se você não sabe. Não souber. Conduzir. Aquela conduta. Com o seu Paulo. A do nada. A mulher do seu Paulo. Está lá também. Querendo atendimento. Aí chega a prima do seu Paulo. A filha do seu. Aí a família toda. A família toda. Realmente. Está ali no meio do. Enfim. É uma coisa engraçada. Mas é legal. É legal. É dinâmico. Você não pode se perder. E graças a Deus. A gente consegue não se perder. Porque. Tem a fichinha de anamnese. E tudo mais. E aí. Algumas pessoas compreendem. Que a consulta foi para o seu Paulo. Mas a gente acolhe. Olha. Você vai ser super bem-vinda. Para pegar um atendimento. Lá na UBS e tal. Vou estar lá aguardando. A gente tem que saber conduzir. Essa rotina. E aí. E aproveitando. Para pegar esse gancho. Sobre a visita domiciliar. Para a gente já passar sobre essa questão. De como é o funcionamento. Cargo horário. Tu já começou a falar. A UBS. Não são 60 horas semanais. São 40 horas semanais. Aí precisa completar. Com as aulas e tudo mais. Como é que funciona. Essa questão da divisão. Dos dias e das atividades. Vocês já tem tudo fechadinho. Vocês já sabem exatamente. Para onde é que vão. Os locais que vão atuar. Quando é que tem visita domiciliar. Quando é que não tem. Explica assim. Essas coisas mais básicas. Sobre a residência. Em relação a essa distribuição. De cargo horário. Pronto. Com relação a essa distribuição. De cargo horário. Por conta do próprio funcionamento. Da UBS. E de alguns órgãos públicos. Do Estado. Eles não funcionam. Até por exemplo. Às sete. De sete às sete. De sete às oito. Não funciona. E aí. Por conta disso. A nossa carga horária. Não bateria com a deles. E a gente também. Não pode deixar. De cumprir a carga horária. Porque nós respondemos. Ao Ministério da Saúde. Então. Os programas. Lá das residências. E tudo mais. Eles têm. Tem o seu manual. E aí. Tem aquela carga horária. Padrão. De que a carga horária. Para ser cumprida. É essa. E aí. A gente fragmenta. Essa carga horária. Nos estágios. De campo. Que a gente chama. E aí. Vou dar aqui. Um exemplo. Da minha rotina. De uma segunda. E de uma terça. Segunda pela manhã. A gente já tem. Padrão. Nossa semana padrão. Que a gente chama. Tabelado. Para onde é que a gente vai. E tudo mais. Pela manhã. Segunda-feira. Eu atendo no ambulatório. Aí. Pela tarde. Também tem consulta. É consulta. É consultório. Só que é em uma ONG. E aí. Eu atendo em uma ONG. Dentro da comunidade. Da região. Da. Minha UBS. Né. Do meu polo. De assistência à saúde. Aí. Na terça-feira. Tem um trabalho multiprofissional. Aí. O trabalho multiprofissional. A gente faz mais assistência. A gente faz mais educação. Em saúde. E aí. Com a tutora. Não é mais com a preceptora. Fica em incumbência da tutora. E a tutora. Vai. Passa. As temáticas. Do que a gente vai ter que falar. Do que a gente. E sempre tem que ser dinâmico. Você tem que fazer uma educação em saúde. De forma dinâmica. Aí. Por exemplo. A gente vai na PAI. No consultório. É a preceptora. E no. Nessas outras atividades. É a tutora. É isso. Multiprofissional. Quando é. Só. Só da própria ênfase. Só da própria categoria. Nutrição. É com a preceptora. Quando é trabalho multiprofissional. É com a tutora. Tutora que trabalha o multiprofissional. E aí. Nas terça-feiras. É multiprofissional pela manhã. E a tarde. Tem. Tem. A tarde na terça-feira. Tem o SES. E aí. Os SES. São crianças. Com. Deficiência visual. Deficiência auditiva. E aí. A gente atende mais também. As mães delas. Que também tem aquela coisa. De quem é que cuida do cuidador. Né. Às vezes. As mães. Dessas crianças. Elas vão para esses locais. E elas passam a tarde lá. É. Um momento de ócio. E. Elas mesmas. Reclamam disso. De que elas. É. Deliberam muito da vida. Do tempo delas. Da vida delas. Cuidando dos filhos. E que isso não é algo ruim. Óbvio que não. Até que elas são mães. Mas. Chega um momento. Que você sente falta. Daquele cuidado para você também. Né. E aí. É onde a gente também entra. E vai com assistência à saúde. Para essas mães. Aí. À noite. Para complementar a carga horária. Temos aula. Na segunda. Na terça. E na quinta. E aí. Na segunda. Na quarta. E na quinta. E aí. A cada 15 dias. A aula. Da própria ênfase de nutrição. Na quinta. Na terça-feira. Pronto. Perfeito. E aí. Então. Você. Você falou agora. Né. Sobre consultório. Né. Ambulatório. Falou sobre. Teve a questão da visita domiciliar. Que você já comentou. As visitas domiciliares. Elas acontecem. Dependendo da equipe. Na UBS. A gente. Tem as equipes. Equipes cento e tanto. Equipes cento e tanto. Dependendo da UBS. Por exemplo. Como eu expliquei lá. O meu programa. Divide. As turmas. Então. Na UBS. Dependendo do tamanho da UBS. É um tanto X. Não tem um tanto padrão. Número padrão. Na UBS X. O número é 3. Na UBS que eu atendo. São 3 equipes. Na UBS que eu atendo. São 5 equipes. Então. É uma UBS maior. Então. Tem mais profissionais. Médico. Enfermeiro. O ACS. É a base. O básico. O médico. O enfermeiro. E o ACS. E aí. Essas visitas domiciliares. Ou são encaminhadas pelo médico. Que é o que tem que acontecer. Geralmente. É o fluxo. Que é mais preferível. Que aconteça. Então. O médico encaminha. Fala comigo. Ou então. O ACS. Vem falar comigo. Que o médico tal. Pediu esse encaminhamento. Ou às vezes. Tem ACS. Que é assim. Que ele é realmente. Um ACS ativo. Ele tá lá. Ele sabe o que que tá acontecendo. Dentro da micro região dele. E aí. Ele chega e pede. Doutor. Olha. Você poderia. Ir comigo. Na casa do fulano de tal. Porque a diabetes dele. Tá descontrolada. E tudo mais. Às vezes. É uma pessoa acamada. Geralmente. Pessoas acamadas. A gente. Presta mais. Essa. Essa. Esse atendimento de IBD. De visita domiciliar. E aí. As visitas domiciliares. Acontecem dessa forma. Por essa via. Pronto. E aí. Lara. Como é que funciona. Fiquei curiosa. Para saber também. Como é que funciona. A questão da alimentação. De vocês lá. Porque tem essa rotina. Bem dinâmica. Às vezes você tá em um canto. Às vezes você tá em outro. E aí. Como é que funciona essa questão. Vocês têm direito. A alimentação. Vocês têm que levar. A gente não tem direito. A alimentação. A gente realmente. Tem que levar. Quando a gente tá na UBS. Tem a própria. O próprio. Refeitório. Né. O localzinho. Da UBS. E geralmente. Nesses outros locais. Também tem. Então. Geralmente. Vai ter uma cozinha. Né. Nesse. Na Pai. No SES. No CI. Tem uma cozinha. E aí. A gente. A gente entra. As pessoas sabem. Que somos as residentes. E tudo mais. E aí. A gente tem direito. Acesso a esses locais. Mas. Pra comer. Mas a gente que leva. Nossa própria comida. E tudo mais. Aí. Assim. Tem a sorte. De alguns locais. Por exemplo. Dia de quarta-feira. A gente atende. Em um centro de convivência. Pra idosos. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Todos esses locais. Tem que ser locais. Cuxados por filantropia. Inclusive. Esse é um deles. E aí. Eles dão. Esse almoço. Pra gente. Mas assim. Eles dão. Pelo local. Entendeu? Não é. A residente. Você tem direito. Não. O local. É. Eles são. São. Católicos. E tudo mais. E. E aí. Eles. Liberam. No horário de almoço. De vocês. Vocês têm direito. Ao almoço. E aí. Tem uma cozinheira lá. E tudo mais. E ela faz. E aí. Com a exceção. É uma vez na semana. Com a exceção desse lugar. Que a gente não precisa se locomover. Pra. Porque lá. É o dia todo. Aham. Que são diferentes. Pela manhã. E pela tarde. É. Tem o almoço. Só. Só esse local. Mas de resto. E pronto. É uma curiosidade. Da saúde da família. Da comunidade. Eu acho que. Pra pessoa viajar. Por exemplo. Eu, Laura. Não moro aqui. Não moro na minha cidade. Passei. Moro aqui. Passei. Pra. 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 Pra Fortaleza. Vou morar em Fortaleza. Eu acho que. Financeiramente. Ficaria apertado. Porque eu teria que pagar. É. Morar de aí. E ainda ter que pagar. Essa questão da locomoção. Não. Porque. Por exemplo. Você. Vai. Pra. O hospital. E aí. Só volta à noite. Foram duas locomoções. Né. A gente gasta quatro vezes. Vai. Pra. O local que atende. Terminou de atender pela manhã. Vai. Pra. O outro local. Terminou. Vai. Volta. Entendeu? Entendi. A gente gasta muito com transporte. E a nossa própria alimentação também. A gente que leva. Tudo por conta própria. E você tem que passar por vários locais dentro daquela região. Né. Então. A gente tem que atender a comunidade. Entendi. E aí. Vários locais. Pronto. Lara. E sobre questão de final de semana. Vocês tem alguma coisa no final de semana? Ou é só mesmo segunda a sexta? Aí é segunda a sexta. E o nosso sábado. Tem lá uma. Uma. Em parênteses lá. Uma hashtagzinha no sábado. Porque a gente. Desde o início. Foi avisado. Que às vezes. A gente vai precisar utilizar o sábado. Até pra cumprir essa questão da carga horária. Das 60 horas. Né. E aí. Vai sim precisar utilizar os sábados. Mas não é sempre que a gente utiliza. Às vezes. A gente vai poder utilizar. Quando tiver alguma viagem. Geralmente. O meu programa de residência. Faz uma viagem. Pra prestar assistência em saúde. Em uma comunidade quilombola. E aí. Eles vão no final de semana. E aí. Pega o sábado e domingo. Entendeu? Entendi. E aí. Depois vocês descontam. Por exemplo. Pegou o sábado e o domingo. Aí desconta de outros dias. Que é pra ficar a carga horária. Fechadinha. Né? Entendi. Como é que funciona a questão de férias. No caso de vocês. Tá. No nosso caso. As nossas férias foram divididas. 15 e 15. A gente tem que tirar 30 dias de férias. Né? O residente tem direito desses 30 dias. E aí. Elas foram divididas. Inclusive. Eu estou de férias. Provavelmente. Quando esse vídeo for. Eu não vou mais estar de férias. Eu vou estar muito feliz. Porque eu vou estar atuando. Na residente. Enfim. Foi dividida. A gente começou dia 3 de março. E aí. A gente. Agora. Dia 15 de abril. 15 de julho. Tivemos. Saímos para as férias. E vamos retornar dia 1º de agosto. E aí. Provavelmente. Isso vai acontecer também no final do ano. 15. 15 dias. Retorna. E assim por diante. Eu achei que dessa forma. Essa divisão. Ela. Ela é muito bacana. Porque chega um momento. Que você. É um respiro. Nossa. Gente. Eu acho que. Olha. É muito. É necessário. Eu acho que. Todos os programas. Deveriam ser assim. Porque. Eu acho que você. Passar um ano ali. Todinho. Nossa. Chegar. Ah não. São 30 dias. São 30 dias. Mas. Esses 15 de respiro. São essenciais. E aí. No caso. Vocês. Todos juntos. Né. A equipe inteira. Tira. Exatamente. Nesse período de 15 dias. Todo mundo junto. Né. Isso. É. Aí. No nosso caso. Como não tem plantão. Não tem nada do tipo. Não. Não é uma rotina. Como a hospitalar. Realmente. Todo o nosso programa. Entre de férias. Pronto. Perfeito. E aí. Lara. Me conta um pouquinho. Assim. Como é que funciona. As outras atividades. Tu me contou um pouquinho. Sobre a rotina padrão. Né. Como é que funciona. Mais ou menos. Aí. Na tua semana. Segunda. Terça. Atividade de quarta. Tu já me contou. Aí. Além disso. Além dessa rotina padrão. Você tem outras atividades. Uma coisa que me perguntaram. Foi também. Assim. Vocês tem algum tipo de experiência hospitalar. Algum estágio. Alguma coisa assim. Quais são as outras atividades que vocês fazem. Na residência. Em saúde coletiva. Além da rotina padrão. Tem alguma coisa? Além da rotina padrão. O que eles. Com relação ao hospitalar. A gente não. Não tem essa. Essa. Essa rotina hospitalar em si. Porque é mais uma vez. É comunidade. Então a gente trabalha. Dentro da comunidade. Prestando assistência à saúde. Dentro da unidade básica de saúde. Então. O nosso intuito é atender. Ali na atenção primária. Para que a gente não. Não precise encaminhar. Para os outros serviços. Para os hospitais. Para a emergência. Né. É aquela coisa. Fazer o básico. Bem feito. Na assistência primária. Para que não seja necessário. Os outros níveis da assistência. Então. A gente não trabalha com hospitalar. O que é. Só para comentar rapidinho. É porque tem residências em saúde coletiva. Que tem isso. Aqui em Fortaleza. Na residência em saúde coletiva. Eles têm um período. Não. Não sei exatamente quanto tempo. Mas que eles passam. Dentro de um hospital. Para ter experiência. Aí no caso. Vocês não têm. Né. Só para. Só para saber. Mas assim. Henrique. Eu acredito. Que isso depende muito da rotina. Do preceptor também. Né. Aí no caso. Vocês têm. Agora. Quando a gente sair de férias. E a gente vai retornar. A gente vai ter. Essa. Essa. Rotina hospitalar. É. No. Com. No hospital infantil. Só que é com saúde do trabalhador. A gente vai fazer PICS. Com os trabalhadores. De lá. Tipo. A assistente social. É. O pessoal que fica na. Na. Na parte financeira. Enfim. É PICS. Dentro do hospital. Mas não necessariamente. Prestando assistência. Entendeu? Entendi. O campo vai ser hospitalar. Mas as atividades. Vão continuar sendo. Nessa questão aí. Da saúde da família. E comunidade. Isso. Justamente. Aí. Uma coisa que eu acho. Bem bacana. Que a gente tem. De diferente. É o que eles chamam. De quadrilátero. De assistência. A gente vai ter experiência. Em assistência. Em saúde. Gestão. Por exemplo. Vou trabalhar. Com vigilância sanitária. A gente vai. Atuar com eles. E tudo mais. Vai ter essa. Essa experiência. Na gestão. Controle social. E a docência. Então. Assim. São. São. Quatro. Campos. Diferentes. Na atuação. Da saúde pública. Que a gente vai poder. Observar. Como é que acontece. No dia a dia. E tudo mais. E aí. Vai ser. Vão ser. Estájos. De um período. De tempo. Longo. De certa forma. Que vai dar sim. Para a gente ter uma ideia. De como é que acontece. Que massa. E isso. Tu não viveu ainda. Vai ser. Não vivi. Ainda vai. No segundo ano. Como é? No segundo ano. De residência. Ou. Ou seja. No segundo ano. Como R2. Pronto. Perfeito. E falando sobre isso. Assim. Eu queria aproveitar. Para perguntar. Vocês tem essa questão do estágio eletivo também. De poder escolher um período. Para sair desse campo. E escolher um outro. A gente tem. A gente tem essa opção. Só que aí também. Vai muito. Vai muito do preceptor. Às vezes o preceptor. Tem. Uma visão. Disso. Às vezes ele aceita. Às vezes não. Às vezes você fica refém do seu preceptor. Quer queira. Quer não. Tem realidades que isso acontece. Mas tem outras que o preceptor é super de boa também. Que ele faz. É apoiar. Não. Vá sim. Tudo lá. Inclusive indica o tal. Enfim. É porque eu imagino que assim. Nesse. Nessa. Nessa rotina da atenção básica. Vocês são extremamente importantes. Como residentes. Assim. Vocês cobrem espaços muito importantes. E aí que talvez faça falta. Quando você sai. Ir para outro lugar. Mas vocês têm isso. Têm esse direito. E têm a possibilidade de fazer. Não é isso? Tem. Tem sim. Porque de fato é um privilégio. Não é toda. Não é toda UBS que você chega. Que tem um nutricionista. Por exemplo. Que tem um fisioterapeuta. Né. Que tem um psicólogo. Não. Não é. É um privilégio. Para. Para. Para UBS. Que recebe. O programa de residência. Mas. Eles sabem que nós somos. Um programa de residência. Então. A gente não é. Colaborador efetivo. Daquele local. A gente tem também. Nossos trabalhos. Nossas atuações. É. Fora. Daquele local. Fora da unidade básica de saúde. Né. Então. Eles entendem. Respeito. Pronto. Me diz assim. Quais dessas atividades. De tudo que tu passou até agora. Tu passou mais ou menos. Do que. Seis meses. Na residência já. Pronto. Dentro aí. Desse período. Quais foram. As atividades. Que tu mais gostou. Assim. De fazer. Me conta alguns exemplos. De coisas que tu fez. Dentro da residência. Que foi muito massa. De fazer. Que tu gostou. Tá. Vamos lá. Eu gosto muito. Da. Da. Experiência. Do ambulatório. Os ambulatórios. São muito legais. Porque é aquela coisa. Você atende. Você tem que. Ter dentro de si. Mil fragmentos. Para você. Do nada. Lidar com. Uma criança. Montar um. Um personagem. De forma. Digamos assim. Para que aquela criança. Se sinta conectada com você. E ao mesmo tempo. Atender um homem. Que ele está. Extremamente relutante. Porque ele está com. Estetose hepática. E ele. Gera muita bebida alcoólica. E é fumante. Tem hábitos de vida. Extremamente. Sabotadores. Para a saúde dele. Aí você tem que. Conscientizar. Enfim. É um. É um misto. Esse misto. Eu acho muito. A minha cara. Eu adoro. Essa experiência. Do. Do. Ser generalista. De certa forma. Porque ele. Traz possibilidades. Assim como ele. Traz. Muitas histórias. Nossa. Quando a gente. Se coloca. Para escutar. As realidades. Né. A gente. Como profissional. Acaba entendendo. Também. Algum. A importância. De algumas. Outras estratégias. Na vida das pessoas. Por exemplo. Um jejum. Um jejum. Ele pode significar. Uma estratégia. Muito bacana. Em algum momento. Muito mais. Eu. Lara. Por exemplo. Eu. Às vezes. Me coloco. Em uma posição. De tipo. Cara. Às vezes. Você coloca. Um jejum. Ali. Por estética. E. Tem uma pessoa. Que ela. Está fazendo. Um jejum. Totalmente. Involuntário. Só porque. Ela não tem. O que comer. Então. Assim. Chega. Chega. Alguns públicos. De extrema vulnerabilidade. Que você. Tem que ser. Extremamente. Pespicais. Para. Levar. Uma conduta. Acessível. De fato. Acessível. E levar. Pontes. E meios. De como. É que aquela pessoa. Pode conseguir. Uma forma. De alimentação. De. De. De se manter. Na vida. Né. Então. É. Essa rotina. Do ambulatório. Na saúde. Da família. E comunidade. É uma rotina. Extremamente. Dinâmica. E que eu adoro. E. Uma que eu. A experiência. Eu gostei muito. Foi. Da docência. A gente já teve. O estágio. Da docência. E. Você vai se encontrando. Né. Então. Assim. Eu. Sou. Para frente. Digamos assim. Eu nunca fui a mais estudiosa. Mas. Eu era para frente. Na hora de apresentar trabalho. Podia me dar o trabalho. Que eu ia lá. O trabalho. Eu gostava de estudar. Eu estudava. E tudo mais. E apresentava. Isso. Eu gostava. E aí. Eu. Confirmei. Realmente. Essa minha questão. Da docência. Que eu gostei. Gostei de preparar as aulas. Gostei de ministrar. É. E como é que eu. Eu. Fiquei curiosa para saber. Como é. Para quem vocês dão aula. Como é isso. Para os próprios alunos. Porque assim. A gente vem da universidade. Né. E aí. Geralmente. Os preceptores. São da universidade. Da universidade estadual. Do Piauí. E aí. Aquele professor. Ele vai te mostrar. Uma grade. Olha. Você vai ministrar. Essa aula. Essa aula. Essa aula. E você vai ter que preparar. A aula. E você vai ministrar. Para os alunos. E aí. Você ministra. Realmente. Entra na sala de aula. E tudo mais. E ministra a aula. Para os alunos. É realmente. Igual a ciência. Isso. Isso é uma atividade. Da residência. Da residência. É o quadrilátero. Então. Aula. Na universidade. Para os. É. Alunos de atrição. Que legal. Nunca tinha visto isso. É. Quanto tempo. São. A gente. É. São 15%. Uma carga horária de 15%. Então. Eu não vou lembrar. Quantas aulas foram. Certinho. Porque foi dividido. Entre. Entre eu. E a outra nutricionista. Né. E aí. Eu não vou te lembrar. Quantas aulas foram. Ao certo. Mas assim. São 15%. 15%. É um. Chega. São 20. 22 aulas. Uma coisa assim. É bem significativo. Né. É bastante. É bem significativo. Agora. Assim. Tem aquela coisa. Que. A gente fala das 60 horas semanais. Né. Mas. A gente trabalha muito mais que isso. Muito mais que isso. Porque. Eu imagino. Que para vocês darem essa aula. Vocês precisam preparar a aula. Né. Exatamente. Não sei no teu caso. Se vocês levam o trabalho para casa. Por exemplo. Leva. A gente não dava aula para alunos. Mas a gente tinha. Por exemplo. Encontros de sessão clínica. Então. A gente precisava preparar os slides. Fazer a pesquisa. E tudo mais. Para poder apresentar. A gente tinha algumas atividades que as preceptoras passavam. Então. Realmente. Além de ser 60 horas. Você em casa. Ainda precisa abdicar de vários momentos. Para poder fazer essas atividades. Sim. Pronto. No nosso caso. A gente. Quando a gente faz educação em saúde. A gente tem que preparar. Um conteúdo extremamente lúdico. Que vai fazer com que. Principalmente nesse nosso meio. Atual. De Reels. E TikTok. Que o conteúdo tem que ser rápido. E dinâmico. E a gente tem que se esforçar ainda. Para gerar um conteúdo. Um material. Para que o público que a gente vai passar essa informação. Engaje. No ao vivo. Ali mesmo. Com você. A gente conseguir tirar uma gargalhada. Conseguir tirar uma. Opa. Tenho dúvida nisso. Quero saber. Além do pessoalmente. Então. A gente traz para casa. E tem que montar. Construir esse material. Em casa. Para poder. Então. A gente brinca muito. Que. Essas 60 horas semanais. Elas ultrapassam muito. O nosso horário. Muito. Ufa. Com certeza. Ultrapassa. Além dessas duas atividades que tu falou. Do ambulatório. Do consultório. E tu falou. Dessa questão da docência. Que eu achei incrível. Nunca tinha ouvido falar. Teve alguma atividade. Assim. De campo. Que te marcou. Alguma situação. Que te marcou. Assim. Dentro da residência. Até agora. Rick. Até agora. Como se foram. Seis meses. Né. Teve a. Teve uma visita domiciliar. Que marcou muito. Que foi. Inclusive. Que eu dei o exemplo aqui. Pronto. E o processo. Me marcou muito. Porque eu achei isso. Muito. Muito bacana. Como realmente. Quando você. Tira essa questão. Da concorrência. Do. Que o outro quer competir comigo. E você passa a trabalhar em conjunto. A vida foi. Foi muito bacana. Para mim. Essa VD. Essa visita domiciliar. Porque aí. No caso. Foi o papel. Do ACS. Que no caso. A ACS. Ela foi extremamente. Fofa. Ela realmente. Teve atenção. Ela que impediu a visita. Ela pegou o carro dela. E levou a gente. E aí. Fomos eu. E a outra. E a fisioterapeuta. E aí. O nosso papel. Também. Como. Como. Atendente. Naquele momento. Foi. Foi esplêndido. Porque a gente. Se complementava. E não competia. Né. E a assistência. Naquele momento. Ficou maravilhosa. É. Poderia. Ser um padrão. Sempre daquele jeito. Muito bom. Mas. É. Aproveitando. E aproveitando. Esse gancho. Para eu te perguntar. Sobre essa questão. Multiprofissional. É muito forte isso. Dentro da saúde coletiva. E junto com vocês. Como é que funciona. Essa questão. Em relação a todos os profissionais. Vocês ficam sempre juntos. No mesmo local. Como é que funciona isso. É. Na rotina de vocês. Pronto. Na nossa rotina. Com relação ao multiprofissionalismo. A gente trabalha junto. Quando é tutoria. Né. Como eu te falei. É subdividido. Quando é tutoria. Duas vezes na semana. A gente realmente trabalha junto. Quando é. Vai para o lado da assistência à saúde. Essa questão do multiprofissional. Vai muito. De cada profissional pessoalmente. Por exemplo. Eu sou. Eu nutricionista. E tem a outra fisioterapeuta. Tem a fisioterapeuta. Tem um psicólogo. E aí. O psicólogo vai falar. Olha. Eu atendi uma paciente. E eu percebi. Que ela. Está precisando. De um acompanhamento nutricional. E tudo mais. E aí. A gente vai conversando. Com a equipe. E aí. A fisioterapeuta. Vai falar. Olha. Eu estou com paciente. Que está com paciente. Com. Com. Tal. É. Tem como você. Atender. Ele. É mais uma conversa de equipe. Essa questão. Da assistência. A gente trabalha mais. É. Multiprofissionalmente. Fazendo educação em saúde. Quando a gente passa para assistência. O multiprofissional. É mais realmente. Uma conversa. De equipe. Você ser profissional. E a de você buscar isso. Isso. E você buscar. Você realmente se atentar. Opa. Eu acho que. O meu tratamento. Está sendo eficaz. Mas ele pode ser ainda mais eficaz. Se o profissional. Da área X. Entrar aqui. E. Enfim. Sabe. É muito questão de dialogar. Com o próximo também. E você. Como pessoa. Na sua rotina. Manter. Uma. Uma. Uma área de convivência. Favorável. Para que isso aconteça. Né. Pronto. Entendi. Então vocês conseguem desenvolver muito. Competências diferentes. Né. Porque tanto. Em alguns momentos. Vocês já vão estar juntos. Já vão elaborar atividades juntos. Em outros momentos. Você vai estar ali. Sozinha. Mas. Você pode buscar. O outro profissional. Para complementar. Para auxiliar. Que massa. Pronto. Lara. E aí. Eu queria te perguntar. O que é que tu considerou até agora? Porque tu tem muita coisa para viver ainda. Né. Mas. Mas. O que é que tu considera como a maior dificuldade. Assim. Que tu viveu até agora. E como é que tu conseguiu lidar com isso? Dentro da residência como um todo. Tá. Vamos lá. Dentro da residência como um todo. A maior dificuldade. Às vezes. Essa questão do transporte. Isso é. Bem dificultoso. Às vezes. Porque também tem a questão do. Do. Dos horários que você tem que estar. A gente tem o horário do almoço. Né. E às vezes você pega o seu horário do almoço. Porque você tem que estar. Por exemplo. Duas horas. Num lugar X. Só que. Para você estar lá duas horas. Você tem que sair antes. Aí. Você pega uma parte do seu almoço. Já. É. Para ficar chamando Uber. E tudo mais. Enfim. Os aplicativos. E aí. Geralmente. São horários de pico. Então. Os valores são. Em dinâmica. Os valores mais altos. E às vezes. É. Também tem a questão do. Suiz teoria. E suiz prática. Né. É. Que a gente. Vai estudar. E já é uma dica. Quem for estudar a Suiz. Que responda a prova. Como se o Suiz fosse o país das maravilhas. E vai acontecer esse tudo. Né. Lindinho. Perfeito. E na prática. Às vezes. Não acontece. Algumas coisas que deveriam acontecer. E aí. O seu senso de justiça. Às vezes. É. Dá uma respirada. E. Segue com o que tem. E faz do jeito que você pode fazer. Na coisa que você se encontra. Perfeito. Eu imagino. Que devem ter muitas coisas maravilhosas. Mas também. Muitas dificuldades. No dia a dia mesmo. Que não tem como citar aqui. Deve ser muita coisa. Mas que é uma coisa. É. Pra você se preparar também. Pra você entrar na residência. Sabendo que não vai ser tudo perfeito. Né. Que nenhum local. É assim. Seja hospitalar. Seja saúde coletiva. Independente do local que você estiver. Com certeza. Com certeza. Pronto. Lara. Vamos chegando ao fim. Aqui da nossa conversa. Né gente. A gente conversou bastante. Mas antes de concluir. Eu queria saber de tu. Assim. Se tu tem alguma dica. Pra dar pra galera. Que tá querendo fazer a ênfase de saúde coletiva. Que tá se preparando. Um conselho. Alguma coisa assim. Que tu gostaria de te falar. Pra essas pessoas. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro conselho. Você é o seu maior concorrente. Você é quem dita as regras. Você é quem vai estar com você mesma. Você mesmo. Na hora do estudo. Na hora da própria prova. Que também é uma etapa de prova. Você conseguir manter sua sanidade mental. Manter o autocontrole. Manter a paciência. Né. Manter ali a calma. Então. Foca nisso. De que você não precisa saber o que é que o concorrente tá fazendo. Ou o que é que o concorrente tem ou não tem. Você é o seu maior concorrente. Você é quem pode se colocar em uma posição de protagonista ou vítima. E eu espero que você escolha ser protagonista da sua própria história. E esteja sempre disposto a aprender. Porque independente de títulos. Nós sempre seremos alunos. E uma professora minha me disse. Quando eu comuniquei pra ela. E mais uma vez. Ela nem era uma professora de nutrição. Me disse uma frase. Que eu guardei pra minha vida. Essa frase. E ela é muito. Muito. Muito significativa pra mim. Eu falei pra ela. Profe. Pra conseguir passar na residência. E tudo mais. E aí. Ela me disse assim. Semente semente se planta em todo lugar. Em todo canto. Mas em terra fértil. Ela se transforma. Cresce. E não para. Então eu espero que. A pessoa que esteja escutando esse podcast. Seja uma terra fértil. Que ela consiga. Fazer florescer. Fazer. Transformar. Várias. Várias dicas que a gente deu aqui. Durante a nossa conversa. Que ela tenha fé também. Muita fé. E que ela. Lembre. Que é sim possível. É só você querer. E é só você se colocar como. Fazedor. Fazedor do seu acontecer. Fazedor da sua vida. Fazer acontecer aquilo que você. Vê outras pessoas fazendo. Que você assiste outras pessoas fazendo. Aproveita a oportunidade que você tem. Independente da sua condição. Faz o teu melhor. Na condição que você tem. Enquanto você não tem. Condição de fazer melhor ainda. Como diria o Mário Sérgio Cortella. Então é isso. Perfeita. Maravilhosa. Olha. De uma coisa eu tenho certeza. Muita gente vai sair transformada. Aqui da nossa conversa. Porque tu fala muito. Amém. Que sejam solos férteis. Com certeza. Tu falou muita coisa importante. Eu acho que mais do que a rotina. Da residência. Tu falou muita coisa. Que vai ajudar a galera. A continuar nessa jornada. Para conseguir entrar na residência. Então eu agradeço muito. Pela tua presença. Foi muito importante. Muito obrigada mesmo. Para falar para a galera. Gente. Toda semana vai ter episódio novo. De residências diferentes. Falamos sobre saúde coletiva. Já falei sobre várias ênfases da área hospitalar. Então acompanhem todos os sábados. A uma e cinquenta e sete. Tá? E é isso. Muitíssimo obrigada Lara. Mais uma vez. E um beijo. Tchau. Tchau.